Em relação a meia, eu acho que é um choro desnecessário do Palmeirense, né? Já diria Zeca Pagodinho, coisa mais feia, a gente que vive chorando de barriga cheia, né? Você tem Rafael Veiga, você tem Scarpa, você tem o Dudu que sabe jogar ali. É uma posição carente no universo, né? Então você ter dois, três jogadores nessa posição, agora centroavante eu concordo, que falta. Mas assim, me parece no discurso do Abel que ele está bem afinado com a presidenta Leila. E o Abel tem uma coisa, né? Ele é o líder do time, ele tem todos os jogadores iguais, tanto que o Dudu, quando chegou, foi enquadrado por ele. Não chegou titular do time, aos poucos ele foi entrando no time. Então eu fiquei com uma sensação também que o Abel queria a chegada de um 9, que fizesse gol, mas que não fosse maior que o time. É uma equação difícil, né? Agora, em relação ao brasileiro, eu botei o Atlético como favorito no campeonato, eu botei o Palmeiras e o Flamengo ali como perseguidores, mas o Abel tem uma qualidade como treinador que também é um defeito. Vamos ver se eu consigo explicar. O que ele tem de muito bom, eu acho que ele consegue mobilizar o time, foco psicológico, os grandes jogos ele consegue mobilizar. Ficou 10 dias contra o Flamengo, contra o Atlético, como a Alissa falou, eu concordo com ela. Agora, você não consegue mobilizar um elenco para 38 jogos igual. Você não consegue fazer os caras dormirem e acordarem pensando no Ceará, como vou parar o Steven Mendoza. Você não consegue... Então, assim, você conseguiu mobilizar o time daquele jeito para fazer a virada contra o São Paulo, virada que a Alícia Klai chama de remontada. Ela é pós-moderna, ela gosta desse termo remontada. Então, ele consegue fazer isso, consegue mobilizar contra o Flamengo, você não consegue fazer esses 38 rodadas. E como o elenco do Palmeiras é mais enxuto que o do Galo, a tendência é que, na hora que o bicho pega, deixe isso aí para... É, quarta-feira, os jogos de quarta-feira, de mata-mata, e no final de semana dê uma administrada. Eu tenho para mim que se o Palmeiras não fizer quatro pontos nessa semana, Flamengo e Porintos, ou seja, pelo menos perder para um dos dois, ou não ganhar nenhum dos dois, o Palmeiras, lógico que vai faltar muita coisa, mas já abre mão do brasileiro. Aí já começa a pensar nas Copas, e toda dividida escala o time pior no brasileiro. É o jeito do Abel trabalhar, que é bom, né? Você focar, dar motivação, mas aí você não consegue trabalhar sem 38 jogos. Então, eu acho que o Palmeiras vai acabar focando de novo, o que não é pouca coisa, né? Se ganhar uma das Copas, ou as duas, enfim, mas para mim o Palmeiras é o maior candidato nas duas Copas, mas não é no brasileiro.